Olá pessoal, eu vou te ensinar a fazer álcool em gel. O primeiro item é o cerco de gel aquoso. Aí depois eu vou colocar cerco de gel. Olha aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, aí depois vem, eu vou colocar duzentos ml de álcool. Esse daqui pessoal, aqui precisa ter cuidado. Daqui vai ter passado. Vou colocar. Agora eu mexo. Eu vou colocar um litro de água. Tá vendo? Vou colocar. Vou colocar glicerina. Olha aqui. Esse é esse potinho aqui. Oio, entendeu? Daqui de base. Porque já deu uma gotinha, meu, olha aqui. Tá ficando... Que fica duro. Muito. Muito duro, entendeu? Mais duro. Como, ó. Esse duro aqui, ó. Esse duro. Tá vendo? Esse duro. O que é fazer isso daqui? O que é fazer essa força aqui? Tá vendo? Não como... Quando tá água. Precisa tá assim, ó. Tá vendo? Precisa cair assim. Como tá caindo aqui. Tá vendo? Mexer, 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 mexer mais. Mexer, mexer, mexer. Ó. Olha como tá ficando. Tá ficando mais duro. Como você quer ser mais duro, mexer mais duro, mexer mais. Como você quer mexer pra ficar muito duro, mais duro que o mundo, mexer mais. Pessoal, gostou desse vídeo? Você deixa o like e aperta no sininho. Eu tenho outro vídeo também. Careca, vai no outro vídeo aí. De me como cartel e cabelo. Entendeu? Tchau. Tchau.